Eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Uma praia nós fomos pesquisar, pra um trabalho escolar Mas uma substância mudou meu DNA Uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está Num herói dinossauro posso me transformar Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Hoje no Esquadrão Dino, Buzz leva uma cobra num trem E o Esquadrão tem que alcançá-lo antes que o Buzz seja pego pelo Victor Veloci Acho que não vai dar, acho que não vai dar Belo trabalho, Roger, esse gatinho ronca como um jato O motor é a parte fácil, Fiona Criar uma réplica mecânica da anatomia aracnídea é o que me preocupa Confiança, Roger, hora da sua aranha sair da teia pra ver se ela anda Vejam só, aranha utilitário pra todo terreno Capaz de transpor montanhas, desertos, rochas, seachos e quase todos os obstáculos artificiais Esse bug é o máximo e vai cair no rock'n'roll Desliga logo Eu tô tentando Vai Dino O Max precisa de ajuda Vai Dino Ah, tá legal Vai Dino Luta livre com um veículo? Incrível Dá uma ajudinha aqui, Caruso Agarra na minha cauda, Caruso São as regras, vocês têm que me agarrar primeiro Vou te agarrar Agora puxa a tampa do distribuidor De volta ao projeto, não é, Roger? Tá além da minha capacidade Não seja bobo, nada está além da capacidade do nosso geniosauro Rex Não fala bobo, não fala bobo, não sou um gênio, não passo de um cara com sonhos impossíveis Não são impossíveis, Roger, são desafios Bom, tá claro que o desafio é demais pra mim Oi, Sarah Moynihan, o que você está fazendo? Continue em busca da cura dos seus genes de Dino Uuuh, como uma cobra? É uma cobra não venenosa Parte de seu DNA é similar à dos dinossauros O Velócio contaminou com a substância Mas eu a mantenho a uma baixa temperatura Pra ela não sofrer mutação enquanto a estudo Não achei a resposta ainda Mas não vou desistir até vocês voltarem ao normal Espero que o seu estudo funcione melhor que os meus desastres Qual é o problema, Roger? Ele está assim porque o novo veículo dele tem uns defeitos Não é só por causa do veículo Tem a mistura de etanol com gasolina que devia render 160 quilômetros por litro Mas fundiu o motor da Dinomoto do Max Não foi um desastre, só refiz o carburador Aí teve meu projetor de mutante holográfico que atraía mutantes em vez de repelí-los Aquelas sanguessugas mutantes eram horríveis Mas, Caruso, nós demos um jeito nelas antes que causassem danos Bom, e o feromônio que eu inventei que falhou em atrair o gambá mutante? Não, que coisa nojenta São invenções brilhantes, Roger Talvez um pouco ambiciosas, mas mesmo assim, geniais E aí, turma E aí, Buzz Vou pegar um trem pra Saratoga Springs pra visitar meu amigo Punk Vini É aniversário dele Só passei aqui pra dar um arrivederci Oh, vocês sabem da última? O Winifred teve uma jibóinha macho Tem certeza que é macho? Pra mim tá parecendo mais uma garota É macho, cara E se chama Noah A jibóia Noah Não é a coisa repulsiva mais engraçadinha? Ah, qual é, Fiona? Para com isso Cobras não são repulsivas É o meu presente de aniversário pro Vini Toma, pega Quem sabe ele aceite também um atraidor de mutante e um spray super fedorento Poxa Obrigado, Rod Mas o Vini já tem vários amigos mutantes não tão fedorentos Eu tenho que correr Eu não quero perder o trem Bem, isso parece promissor Acorda, bela adormecida Tem mais um teste que vou fazer com você Oh, meu Deus Temos que contatar o Buzz O que foi? Ele levou o viveiro errado Essa aqui é a Noah Significa que ele levou a cobra contaminada Max pra Buzz Está me ouvindo? Parece que o Buzz esqueceu o rádio de novo Com licença O nosso amigo levou uma cobra doente Você tem que parar aquele trem Parar o trem? Vocês andam assistindo desenhos demais Se a cobra sofrer mutação, vai ser um perigo pros passageiros Não dá pra alcançar o trem com as dinomotos? Fora de cogitação Nós temos que ser otimistas Isso não tem nada a ver com otimismo É matemática O trem vai a uns 110 km por hora Ele partiu a 3 minutos Então vocês teriam que ir a 120 km pra alcançá-lo em uma hora Aí o trem estaria passando por Boston Justamente na hora do rush Que tal o hidroavião? Quando o trem estiver ao oeste de Boston Não terá pista d'água que dê pra descer Tem que ter um jeito de alcançarmos esse trem E que tal a gente usar o veículo aranha do Roger? Quer dizer aquele desastre sobre rodas? Aquele que quase devorou a gente no café Cai na real Não é tão ruim quanto parece, Roger Tem algumas coisinhas pra serem corrigidas Mas é a nossa única chance Isso nunca vai dar certo É claro que vai dar certo Você é um gênio É, acontece que você tem... Como é que se diz? A mão boa Ah, isso é coisa de jardineiro, Caruso Tá bom Então ele tem a cabeça boa Roger, contamos com a sua nova invenção pra alcançar aquele trem É isso aí O que estamos esperando? Vamos lá Essa coisa é incrível Eu sabia que funcionaria Quanto tempo ainda temos? Pelo horário do trem O bus deve ter passado pela estação de River Hill na direção de Boston Se formos a sudoeste a uma velocidade média de 100 por hora Vamos alcançar ele na estação de Pittsfield Desde que nada aconteça com esse veículo, é claro Bom, de acordo com os cálculos que eu fiz aqui, não vai ser tão fácil Por que acha isso? É apenas uma questão de enunciado Se uma cobra inofensiva a 15 graus centígrados parte de Kittery Point num trem a 21 graus Quanto demora para ela se aquecer e sofrer mutação virando uma cobra-sauro gigante? É melhor pisar fundo 21 graus Celsius Laboratório Estamos fazendo algum teste de campo hoje? Bom, tem um mutante saindo a sudoeste de Boston a 110 por hora Deve ser uma criatura voadora Não, seja lá o que for, está num trem Prepare o helicóptero É mais divertido do que carrinho bate-bate Estamos indo bem A essa velocidade chegaremos na estação 15 minutos antes do trem Sabia que essa droga de projeto nunca nos levaria lá Seu projeto é ótimo É só consertar o pneu Estamos sem sorte Um macaco defeituoso Droga, essa não A culpa é toda minha Adicionei mil quilos ao veículo, mas esqueci de reforçar o macaco Nunca consertaremos em tempo Pega mais leve com você mesmo, Roger Você pode resolver tudo Desde que não desista Como consertar um pneu sem um macaco? Não precisamos de macaco Já que temos o Caruso Onde é que você está querendo chegar? Estou dizendo que qualquer um de nós pode ser um macaco, amigão Um macacossauro, é claro Vai de novo! Vai de novo! Se não corrermos, o trem vai acabar partindo de Pittsfield Vamos botar essa aranha para voar A próxima estação é onde vamos embarcar Olha a estação E lá vem o trem Acho que vamos conseguir Uhul! Acho que dá, acho que dá É o Veloce Se ele está atrás do trem O motivo é um só Ele perdeu o ônibus? A cobra sofreu mutação Não é o único problema Se não cruzarmos antes do trem Nós vamos perder a corrida Acho que ele já está perto demais Não importa Basta acionar o turbo e a gente passa Não Daria tempo Só idiotas tentam ganhar de trens Esse tipo de risco nunca se justifica Vamos, cancela O trem já passou Levanta Levanta logo Onde é a próxima parada? Em Albany 65 quilômetros de trem Mas 48 em linha reta Se formos direto para a estação Chegaremos antes do trem Desde que não tenhamos mais nenhum outro problema Roger, pensamento positivo Acho que dá, acho que dá Uhul! Não acredito Fui vaporizado por um legume voador não identificado Ganhei! Eu sou o novo rei da pizza vegetariana Na galáxia da Calabresa Opa Caras da Raptor Dine E o líder da Raptor Dine Eu vou dar o fora daqui Tem que pensar positivamente, Roger Fez um belo trabalho no sistema de áudio Que som incrível Eu não incrementei o áudio É o básico Mas incrementei o sistema de refrigeração Que está superaquecendo Encaremos os fatos Esse lixo nunca vai nos levar em tempo à estação Vai sim, se pusermos água no radiador Me diga onde vamos achar água por aqui Que tal naquele riacho? Brilhante E como a gente vai trazer água de lá até aqui? Brilhante! Refrigerou bastante Fecha aí e vamos adiante Que tal eu aproveitar pra dar um banho rápido? Eu quis dizer No carro Noa Cobrasauro! No trem! Má notícia! E pior notícia A caminho Tem outro dinossauro atrás dessa porta É um dos perfeitos Temos que passar por aí agora Pega um trem Aproveita a paisagem Tá bom Está emperrada, senhor Abra um buraco Senhoras e senhores Infelizmente a porta de trás está com defeito E temos que consertar Por favor, passem para os vagões da frente Rápido com isso Isso vai doer Não quero nem saber Ele não está nesse vagão É o Veloce É o Veloce O que estão fazendo? Com base nesse blip brilhante O Buzz deve estar do outro lado da porta Em modo dino Estão tentando pegá-lo O que o Buzz está fazendo em modo dino Entre vagões? Com base no outro blip Eu te digo que ele não quer ser devorado Por uma cobra mutante Temos que impedir o Veloce Mas como? Por que não perguntamos pro aparelho do Roger? O aparelho não vai ajudar Mas o Roger sim Eu não posso ajudar em nada É claro que você pode O Buzz e os outros passageiros do trem precisam de você Você perdeu a confiança O que aconteceu com alguns grandes pensadores Mas com persistência eles venceram Ela está certa Eu li que Thomas Edison experimentou mais de 10 mil filamentos Até achar um que acendesse a lâmpada Ele não viu isso como 10 mil fracassos Mas como 10 mil eliminações bem sucedidas De filamentos que não funcionariam Você tem que mudar essa sua cabeça genial E começar a pensar positivamente de novo Eu acho que andei rigoroso demais comigo mesmo E cada vez que eu dizia que não conseguiria Ficava mais difícil Mas deve haver uma solução pra tudo isso É Pelo que eu tô vendo aqui eu acho que vai dar Com certeza vai dar Olha só o que eu vou fazer Mamãe Pronto? Agora vai lá Max Pra trás Senhor Tem mais um dinossauro perfeito Ele está no teto Depressa Aceita uma ajuda? Temperatura caindo no vagão do correio É a vez de vocês Três, dois, um, agora! Buzz Me manda aquele videogame Pronto Bom pessoal Hora de virar Tino Senhor Estou captando mais um dinossauro perfeito Ele está indo pro fim do trem Esse videogame foi programado pra mandar sinal de dinossauro Fomos enganados Da outra Agora é a partida Max Roncando como um gato Mais como um gatosauro Rex O seu projeto corrigiu tudo Roger E com apenas três tentativas em vez de dez mil Eu não teria conseguido sem a ajuda de vocês na recuperação da minha confiança Muito obrigado a todos Falei com a gerência da linha férrea E os seguranças alcançaram o Victor Veloz e seus homens da estação Saratoga Springs E ele concordou em pagar pelos prejuízos do trem para evitar uma investigação Bom, com isso então não vou aumentar os impostos Oi Buzz, como foi a festa de aniversário? Bom, foi legal Quer dizer, o Vini odiou a cobra Então eu dei um videogame portátil de presente E eu trouxe a cobra de volta Agora eu tenho uma família inteira Batizei aquela que curamos de Carter São umas gracinhas A jiboia noa e Cartera não teçonhenta Ô Roger, preciso de uma ajudinha com meu dever de matemática O enunciado me deixou em dúvida Você consegue me ajudar? Eu acho que pode ser Eu acho que pode ser Eu sou Eu sou O esquadrão de meu sou Uma praia nós fomos pesquisar Pra um trabalho escolar Mas uma substância mudou meu DNA Uma vida normal tento levar Mas sem perigo alguém está Num herói dinossauro posso me transformar Eu sou Eu sou Eu sou Do esquadrão de meu sou Eu sou Eu sou Eu sou Do esquadrão de meu sou Hoje no esquadrão de meu Caruso deixa o cachorro escapar Agora ele tem que pegar o Rump Antes que as estripolias do cão mutante Leve o esquadrão de meu Diretamente para as garras do veloce Nunca aprendo a carregar essas coisas Quem deixou o cachorro escapar? Eu vou te mostrar Claro, é assim que se escreve a hipótese Mas como se escreve a conclusão? Daqui, ô parceiro de laboratório Eu acho que é mais fácil se eu cuidar disso Delta, isso e Euclides, aquilo É como se fosse uma outra língua Tá brincando? Geometria é o máximo Quer ver? Dá licença Como és tu o nombre? Mi nombre es Paco É como uma outra língua Não és difícil, senhor Caruso Eu te dou uma força Tá terminando aí, Buzz? Você disse que ia me ajudar com a tal da guerra civil, lembra? Senhor Caruso, por um acaso já percebeu Que você pede um bocado de ajuda Que na verdade não precisa? Isso é uma ofensa Eu nunca peço nada pra ninguém O sanduíche de creme de amendoim e banana Que você pediu Tá legal Tudo bem, você ganhou Não tem nada de errado em pedir ajuda quando realmente precisa É só parar de ficar pedindo o tempo todo Tá, beleza Eu nunca mais vou pedir nada pra nenhum de vocês novamente Será que é por um dia? Que? Tá louca? Cinco minutos já seria exagero Não esqueça que está encarregado do ramp hoje Cuidado pra não deixar ele escapar desta vez Marquei hora com o cabeleireiro Será que um de vocês não... Deixa pra lá, eu dou um jeito Do jeito que eles falam, parece até que eu sou um sanguessuga Beleza Beleza Onde será que ela aguarda? Ah, volta aqui Rob! Oh, pessoal Eu queria saber se... Quem foi que deu cinco minutos pro Caruso pedir ajuda? Eu achei que ele fosse aguentar uma hora Eu sou um idiota mesmo Ah, deixa pra lá Escuta, Buzz Se você não tá fazendo nada O que que eu disse, pessoal? Cinco minutos Quem é o bom? O quê? Não Eu não ia pedir nada Ah, não Eu só ia dizer Aproveita a sua tarde de folga Só isso Calma-o Tudo bem Eu vou ter que achar ele sozinho Rump Rump Aqui, garoto Rump Rump Ei O meu carro Oh, não Rump Volta já aqui Vamos a falência pra cobrir todos esses estragos Agora, já chega Ah, ninguém merece Você quer uma ajudinha, Caruso? Eu tô bem Tá tudo sob controle O que está sob controle? Nada Não tá acontecendo nada E tá tudo sob controle Ele disse que está bem porque não tem nada sob controle Isso aqui caiu muito bem em mim Quem eu quero enganar Qualquer coisa cai muito bem em mim Ei! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você está fazendo, cachorro? Sai daqui, seu pulquedo! O que é isso? Sai daqui, cachorro! Finalmente uma coisa que vale comentar. Isso não é nada bom. Turma, estou captando uma conversa estranha. Não é melhor chamar o Bun? E estragar o dia de folga dele? Espero que não seja preciso. Cadê o Caruso? Alô? Oi, aê, Max. Beleza? Qual que é? O Roger ouviu um papo na internet. Diz pra ele que ele precisa sair mais. Não. Ele falou que está rolando alguma coisa na cidade. O que você está dizendo? Eu estou aqui na cidade. Amém, amém! O que foi isso? O que foi o quê? É aqui, o policial. É aqui. É um monstro. Caruso, você quer ajuda? É o Caruso. É claro que ele quer ajuda. Aqui, aqui. Cuidado, o policial é um monstro. Que belo monstro. Muito bem. De quem é esse cachorro? Hum. Eu nunca vi esse animal na minha vida. Opa, opa. Quer parar com isso, cachorro estranho que eu nunca vi na minha vida? Volta aqui, Rump. Rump não seria um nome legal pra ele? Pra aquele cachorro que eu nunca vi na minha vida? Hã? Ah, 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 ah. Hum. Devolve isso aqui! O que é que você está aqui? Doutor Veloc, estou captando uma notícia estranha. Do leste do Maine, mais exatamente de uma cidadezinha chamada Kittery Ponte. Eu não estou brincando mesmo, era o apocalipse em quatro patas. Alguma coisa está acontecendo, é muita conversa para ser apenas... Como é que o Rumpy pode estar solto? Pensei que o Caruso estava tomando conta dele. Olha lá, liga para ele. Ele não atende. Ele não quer ajuda. Ele ficou embaraçado por pedir tanta ajuda, mas agora... Acho melhor a gente ir até lá agora. Eles foram vistos aqui. É, a uma hora, mas podem ter ido para qualquer lugar. Rump? Meio forte para ser o Rump. É o Caruso! Parece que ele está surtando. Ele vai surtar quando eu puser as mãos nele. Minha nossa! O que ele faz aqui? O mais importante é como podemos acalmá-lo o suficiente para congelá-lo e libertá-lo. Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Eu sou, eu sou, do Esquadrão Chino. Eu sou! Eu sou! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Vai, Dino! Eu sou, eu sou, do Esquadrão Chino. Eu sou! Vai, Dino! Muito bem. Será que a visão de um T-Rex vai acalmá-lo? Temos que cercá-lo e fazer ele nos seguir. Está desaparecendo. Não é justo. Como vamos lidar com um dinossauro invisível? Era um holograma. Mas quem faria isso? Adivinha? O Veloz! Sim. E o bônus é meu. Em suas marcas. Hora de dormir. Já é hora da soneca? Mas alguém gostaria que fosse, de fato, um dinossauro invisível. Eu vou ficar rico no momento em que entregar esses monstros pro Victor Veloce. Essas criaturas vão me deixar muito rico. Até quando vamos ter que escutar esse cara? Enquanto não escaparmos daqui, estaremos presos no módulo Dino. Ao menos podemos falar telepaticamente. Podemos fazer planos sem que eles escutem. Temos uma estimativa do horário de chegada do Dr. Veloce? Líder Alfa RDS, aqui é o Dr. Veloce. Você conseguiu os alvos? Sim, senhor. Maravilha. É melhor que não escapem pro seu próprio bem. Não se preocupe, senhor. Eles não vão alugar algo. Como é que isso foi acontecer? Acho que tudo começou com o caruso e o ramp. Eu já não aguento mais ficar correndo atrás de você. Hã? Max? Fiona? Roger? Ah, não. No que vocês se meteram? Eu não posso cuidar disso sozinho. Até que enfim, pensei que nunca ia te achar. Diz logo as palavras, caruso. Vai, cara. É fácil. Desembucha. Nós temos que passar por isso. Ah, tá. Tudo bem. Preciso da sua ajuda. Eu sabia! Eu sabia! Porque o Rump escapou e agora estão todos presos pelos agentes do Veloce. O quê? Não tô acreditando que você demorou tanto tempo pra me deixar a par disso. Na verdade, no começo só o Rump estava envolvido. Se tivesse pedido ajuda na ocasião, nada disso teria acontecido. Se tivesse pedido ajuda na ocasião... Podemos deixar a culpa pra depois e libertar a equipe? Tá, tá bom. E de que jeito vai ser? Se eu soubesse, estaria pedindo a sua ajuda. Cuidado! Eu cuido dele! É isso aí, Rump! Bom, então quando eu disser... Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! 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 Você pega a estrada de cima... Enquanto eu cuido, tá de baixo! Não deixem que eles fujam, Rápido! Já foram? Já, Otários! Mas... como? Como? Por que estamos no modo Dino? Corremos mais rápido como dinossauros. E agora? Sei lá. Me sigam! Caruso, você tá doido? Sei o que estou fazendo. Vocês têm que me ajudar a fazer isso funcionar. Ah, e agora, Einstein? Eles estão aqui, senhor, assinados, lagrados e entregues. Tem certeza que são dinossauros autênticos, Tenente? Não são mutações? Afirmativo, senhor. Temos um estiracossauro, um espinossauro, um pteranodonte e um estegossauro. Muito bem, Tenente. E... Ainda capturei um autêntico e raro tiranossauro Rex. Um T-Rex. Muito bem, Major. Eu, Major? Puxa, muito obrigado, senhor. E aí? Vamos ficar parados aqui o dia todo? Ou será que vou poder vê-los? Você aí! Levante a porta da jaula! Eu posso saber o que significa isso? Eu... Eu... Moço, por que prenderam a gente desse jeito? Isso aqui é alguma brincadeira, sargento? Não, senhor. Olha só, eu vou chamar o meu advogado. Eu não estou vendo nenhum T-Rex aí dentro. Você está vendo algum T-Rex aí dentro? Meu pai é advogado. Se liga. Senhor, eu não faço ideia do que aconteceu. Eu só estou vendo cinco jovens e um cachorro. Eles comeram os meus dinossauros cabo. Ele é um bom advogado. Eu estou vendo um cheque com muitos zeros. Eu posso explicar. Quer dizer, eu não posso explicar. Mas, olha, eu tenho umas fotos. Eu não quero fotos, soldado. Onde está o meu T-Rex? Eu tenho certeza que eu posso... Me devolve este uniforme. Eu lhe suplico, senhor. Por favor, reconsidere. Por que não discutimos isso no jantar? Meu recrota. Não, 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 não! Não sei o que aconteceu aqui. Existe uma forma de me redimir. Um cheque com uma porção de zeros? É só indicar uma casa de caridade e eu doarei dez mil dólares. Vinte e cinco. Ei, escuta aqui. Finalmente consegui linha. Vinte e cinco mil. Fechado? A protetora de animais Kittery Point agradece profundamente a sua generosidade. Eu tinha esperanças de ganhar este cheque. Estava sonhando com os zeros. O que está esperando? Abra logo isso! Bom trabalho. Exceto por aquela parte em que vocês são pegos. Não me pareceu o melhor plano. Não, mas com a ajuda de todos deu certo. Com certeza. Você deve ter entendido que não é vergonha pedir ajuda. Eu sei, eu sei, mas só quando eu precisar de verdade. Exatamente. Mas você vai ter que consertar tudo que foi quebrado. Eu? Mas foi o Rump. Enquanto estava sob sua responsabilidade. Vocês vão me ajudar, não é? Viu? Eu não tenho medo de pedir ajuda quando necessário. E desta vez eu preciso de verdade. E aí, quem me ajuda? Turma? Turma. Eu sou, eu sou do Esquadrão Dino, eu sou. Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino para ajudar a salvar o planeta. Seja legal, economize, reutilize e recicle. Uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está num herói dinossauro posso me transformar. Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou.